Olá, sejam bem-vindos a mais essa videoaula e hoje estaremos ensinando sobre criação de títulos, como criar textos para suas produções de uma forma muito simples. Eu sou Cígene Almeida e estarei com você durante esse treinamento. Inicialmente eu gostaria de falar para vocês de algumas mudanças que houve no software nesse ano de 2017, mudanças referente à criação de textos. Aqui nas ferramentas de edição, como vocês podem ver, tem um novo ícone, que é esse tzinho aqui, ferramenta de texto. Antes ele não existia, antes a criação de texto era de uma única forma. Você vinha aqui novo e título existente, você criava um texto dessa forma. E agora veio essa ferramenta para facilitar a criação de texto, deixar tudo de uma forma mais rápida e mais simplificada. Então sem mais delongas, vamos ver como que funciona essa criação de texto. Vou importar aqui um arquivo de vídeo para que a gente possa estar trabalhando e exemplificando melhor. Essa ferramenta de texto, ela te permite criar um texto na própria tela. Isso de uma forma muito simples. Você só clica aqui e clica sobre a tela e já fica disponível aqui a criação do texto. Eu vou nomear aqui Segurança Institucional. Isso é bacana porque tem algumas definições aqui que podem ser controladas diretamente na tela, como as dimensões aqui, a escala, certo? E as configurações desse texto vai ficar aqui na aba Controlo dos Efeitos, certo? Exatamente nessa parte aqui onde corresponde ao movimento, a escala. Automaticamente se acrescenta um arquivo de texto nessa aba. E dessa forma você pode configurar aqui, alterar a fonte. Você pode escalar ele aqui manualmente ou simplesmente digitando um número. Você pode clicar sobre ele aqui na própria tela e posicionar no lugar que você achar melhor. Aqui vai ter a configuração padrão de todos os softwares. A justificação alinhada à esquerda, centralizada e alinhada à direita. Aqui é as configurações padrão de espaçamento, espaçamento entre linhas. Aqui abaixo nós vamos ter a aparência que corresponde à configuração de cores, onde você pode estar ajustando também conforme a sua edição. Nós vamos ter aqui o traçado, que é uma borda, um contorno que se acrescenta ao texto. E o sombreamento, onde você pode estar configurando aí o distanciamento, a intensidade, a intensidade da sombra, da forma que você achar melhor. Ok? Além de você poder movimentar aqui dentro da própria tela, clicando sobre o texto e arrastando, aqui também tem as configurações de posição. Posição horizontal e posição vertical. Aqui você pode estar alinhando aí, trabalhando diretamente com os números. Então, nós temos aqui a escala também, como já foi visto. A rotação, a partir do ponto, que é esse ponto aqui, o ponto de ancoragem. A opacidade. Logo aqui abaixo nós vamos ter o ponto de ancoragem. Perceba que ao alterar aqui, a setinha da ancoragem aqui, ela permanece. E possibilita dessa forma a fixação através de um ponto, que é através do ponto de ancoragem. Para que você possa estar dando movimentos aí, de acordo com a sua necessidade. Um movimento central, um movimento nas laterais. Ok? Essa foi a atualização da Adobe, que possibilitou aí. E o legal é que, através de uma única layer de texto, você pode estar acrescentando mais textos dentro dessa única layer. Por exemplo, se você clicar aqui nesse seu texto, então, Ctrl-C e Ctrl-V, ele vai manter a configuração de fonte de cores que você configurou. E vai te possibilitar acrescentar um novo texto nessa mesma layer. Então, se você vier e dar um movimento, ele vai dar um movimento em todas as layers. Ou você pode estar dando esse movimento individual, dentro de cada arquivo aqui de texto. Você pode perceber que cada um corresponde aqui o nome de segurança institucional, referente aqui o texto de cima e departamento de segurança, logo abaixo aqui. Então, essas animações também podem estar sendo feitas individual. Eu vou dar um movimentozinho aqui, leve. Para que vocês vejam. Agora eu vou alterar aqui o texto de baixo. E vamos ver como é que ficou. Ok? Essa é a nova ferramenta de texto. Aí você me pergunta, ah, mas eu gostava da forma antiga que se criava texto e sumiu. Não sumiu, né? Ele permanece aqui, você vem aqui em arquivo, novo e título existente. Dessa forma, você também pode estar criando seu arquivo de texto através dessa configuração. Ele vai abrir aqui da mesma forma. Isso fica com você. Se você se identificar a criar texto por esse lado, não tem problema algum. Os dois têm suas configurações aí bem completas quanto a criação de texto. Eu vou criar aqui um texto para que vocês percebam como funciona. Pronto, criei meu texto. Esse meu texto pode ser movimentado simplesmente clicando e arrastando. Aqui sobre a seta ferramenta de seleção. Se você quiser alterar, simplesmente você dá dois cliques. E aí você pode estar fazendo a alteração aqui do seu texto. Aqui tem a configuração de centralizar. Você pode estar alinhando ao centro horizontal. Ou você pode simplesmente estar alinhando ao centro vertical. Ao centro com base vertical. Certo? Isso é bem bacana. Você tem uma precisão muito grande dessa forma. Aqui você vai ter a configuração de fonte. Vai poder estar escolhendo a fonte que você desejar. A configuração dentro dessa fonte. Negrito. Negrito. Itálico. E sublinhado. Essa configuração é padrão. Nós vamos ter aqui a escala. Novamente. Nós vamos ter aqui a configuração de espaçamento. Espaçamento entre linhas. A centralização. Se você tiver um texto com mais de duas linhas aqui. Ele vai poder alinhar a direita. Centralizar ou alinhar a esquerda. Certo? Aqui nesse olhinho ele te permite mostrar a visualização do texto. Sem a visualização da imagem que está por trás. Para que você possa ter uma melhor visualização. Aqui nós vamos ter a ferramenta de rotação. Você vai selecionar ela e vai rotacionar aqui de acordo com a necessidade. O Tzinho para a criação de texto horizontal. E o Tzinho para a criação de texto vertical. A criação de texto através da ferramenta tipo de caminho. Onde você vai desenhar aqui o caminho que você quer que percorra. Que você vai estar escrevendo. E ele vai estar condizendo aí com a configuração da linha que você fez. Aqui ao lado nós vamos ter algumas configurações. Configuração de opacidade. Configuração de posição. Que você também pode estar movimentando aqui simplesmente ao clicar e arrastar. A largura da fonte. A altura da fonte. Aqui novamente a configuração de fonte. Você pode estar escolhendo tanto por aqui. Como por aqui. Certo? A configuração referente a essa fonte. Tamanho de fonte. Espaço. Enfim, tem muita coisa bacana aqui. O preenchimento aqui que é referente a cor. A opacidade. A criação de sombra. Onde você pode também estar configurando aqui. A criação de traços internos e traços externos. Simplesmente você manda adicionar e já possibilita aqui a configuração desse traçado. Traçado externo. O texto após criado dessa forma. Após você criar. Ele vai se encontrar aqui. Criação de texto. E você só clica e arrasta. Do lugar desejado. E dessa forma você pode também estar criando alguns efeitos. Algumas animações. Se você apertar CTRL mais D no teclado. Ele vai adicionar um dissolver. Tanto na entrada como na saída. Você pode também estar dando movimento aqui. Você vem aqui em controle dos efeitos. Pode estar dando movimento de entrada. Com a criação do keyframe. Movimento de saída. Você leva aqui para as extremidades. E veja como que ficou. Ele tem um movimento leve. Com um dissolve na entrada. Um dissolve na saída. Isso vai de acordo com a sua edição. Ainda sobre texto. Eu gostaria de falar aqui sobre uma aba bem bacana que foi criada agora. Gráficos essenciais. São algumas pré-definições. E é bem bacana. Ela tem aqui algumas configurações já pré-setadas. Você pode simplesmente clicar e arrastar. E ela já vem definida uma animação. Você simplesmente clica e altera aqui o texto de uma forma bem simples. Vale muito a pena você dar uma olhadinha aqui. Porque às vezes ajuda muito. E tem diversos tipos de animações aqui. Dá para fazer um negócio bem bacana. Mas enfim gente. Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero ter contribuído aí de alguma forma. sobre a criação de texto. Onde nós vimos aqui a criação de texto através dessa ferramenta de texto. Que é uma ferramenta nova. Nós vimos também a criação de texto do modelo mais antigo. Que já existia na Adobe. Que é através de um título existente. Onde você abre essa aba aqui. E pode configurar o seu texto também por aqui. Vimos também a questão dos gráficos essenciais. Que vem algumas pré-definições muito bacanas. Como essa daqui. Que está sendo mostrada. E é isso gente. A ideia é que vocês pratiquem. Com a prática a gente aperfeiçoa todos esses detalhes. Mas fica aí a dica para você. Nós encontramos no nosso próximo tutorial. Valeu!